Você lembra aquele caso das criancinhas que acabaram se queimando com criolina em um berçário lá em Rio Verde? Pois é, tem notícia boa, graças a Deus. A Mônica Novaes vai voltar aqui. Mônica Novaes vai voltar aqui. Como é que é? Eram três crianças, né Mônica? Elas estão no gol ainda. Como é que é? O que está acontecendo? Qual é a atualização do dia? Branquinho, foram três crianças, um menino e duas menininhas, todos aí na faixa etária de 2 a 3 anos de idade. Duas crianças, um menino e uma menina já receberam alta. A Júlia, uma menininha de 2 anos de idade, a que estava em estado mais grave, continua internada numa UTI. Eu estou aqui ao lado do pai dela, o David. Ele, a esposa, a avó, né, avó materna, vieram aí de Rio Verde para acompanhar o tratamento da Júlia. Vou conversar agora com ele. Qual foi a última informação dos médicos para o senhor? Já que a gente sabe que na UTI, às vezes a mãe pode ficar um tempo maior, mas as visitas são mais restritas. Como é que está a evolução da Júlia? Boa tarde, né? Então, o médico passou para a gente que a situação dela, a situação, o estado é grave, né? Por ela estar na UTI, dependendo de aparelhos, né, para poder respirar. Só que ela é grave, mas estável. A gente está esperando amanhã ela fazer um exame, né, para poder ver qual foi a gravidade do machucado que ela teve. Para poder o pessoal ver se vai tirar o aparelho dela, né, respiratório. É, teve uma tentativa, né, a primeira vez tiraram, na verdade, só que por estar machucado, né, aqui onde passa a respiração, o ar, teve que voltar de novo, porque ela estava com muita dificuldade para poder respirar, né, então voltou ela para a intubação ontem, de novo, e amanhã cedo ela vai fazer um exame para ver qual é a gravidade do machucado. As queimaduras, né, o senhor explicou que a parte mais grave foi no pescocinho, no peito, ela queimou braços, pernas. Esse tratamento das queimaduras está evoluindo? Tá, graças a Deus o tratamento das queimaduras está evoluindo bem, né, que foi no peito, como eu te expliquei, né, foi a parte que ficou bem machucada, mas foi no peito e no pescoço, mas graças a Deus está evoluindo bem. O senhor disse que a polícia lá em Rio Verde recebeu hoje uma blusinha que ela usava no dia desse acidente com a substância, né, criolina. Qual que foi o objetivo de vocês levarem essa roupinha dela? É, foi solicitado pela polícia a blusa para poder fazer o exame e identificar se de fato foi só a criolina mesmo, né. Aí por isso que devido a gravidade das queimaduras, né, os médicos acharam que não foi só a criolina. Então perguntaram se tinha alguma coisa, né, porque como foi feita a raspagem, não deu para fazer o exame antes de fazer a raspagem, né. Aí pediram a blusinha que estava com produto ainda para poder fazer os exames e ver se de fato era só a criolina mesmo. O senhor me falou que o berçário, né, onde tudo isso aconteceu, é um local de confiança, onde a Júlia já estava há mais de um ano. O que o senhor acredita que pode ter acontecido lá? Ah, cara, assim, o que eu acho que pode ter acontecido foi uma fatalidade, né, porque minha filha já, igual eu falei, fica lá há mais de um ano. Graças a Deus, ela nunca chegou em casa com arranhão, com nada, né, e eu acho que foi uma fatalidade, infelizmente, que aconteceu, né. E entrego na mão de Deus e que tudo isso passe logo para eu poder levar a minha pequena para casa, minha esposa, a gente poder sair, igual a gente fazia antes, a nossa rotina. Porque é complicado, né, como pai, tipo assim, eu já chorei bastante, minha esposa também. A gente vê a situação que ela está, né, com os braços amarrados, entubada, sem poder falar, só olhar para a gente, é bem complicado. O coração fica apertado? Nossa senhora. É complicado demais. O senhor que tem outros dois filhos um pouquinho mais velhos? Isso, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. As crianças ficaram em Rio? Isso, ficaram. Mas a fé está forte aí de que ela vai superar? Isso, vai passar, se Deus quiser vai passar. A gente, toda a torcida aqui da TV Record Goiás, nossos telespectadores, pela recuperação então da Júlia, que segue aqui nessa batalha, né, para melhorar e que de repente se essa perícia conseguir descobrir, né, na roupinha, se era só a criolina mesmo, se tinha outra substância e isso poder facilitar até o tratamento oferecido para ela aqui, Branquinho. Muito obrigado, Mônica, estenda aí o nosso abraço ao pai, à mãe, à família aí toda e a gente vai continuar acompanhando o caso e se Deus quiser, depois de muita oração, muita fé, a gente vai anunciar aqui também, se Deus quiser, que a Júlia foi para casa, que está se recuperando bem. Tchau. Tchau.